A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo, por sua Comissão de Direito da Energia, tem a honra de recebê-los para o lançamento da obra Caminhos Jurídicos e Regulatórios para a Descarbonização no Brasil, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da UAB São Paulo e do Fórum Conhecimento Jurídico. Este evento compactua com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Maria João Rolim, presidente da Comissão de Direito da Energia da UAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Queria primeiramente agradecer a todos que estão aqui no nosso Café com Energia de hoje. Hoje eu diria que é um café com energia e com letras também. É um café muito especial para mim, para a Cássia, que coordenamos a obra e para todos. Então, primeiramente, agradecer aos autores, aos professores que se juntaram e ao público. Hoje a gente vai ter uma discussão muito especial, porque esse projeto, o projeto que eu e a Cássia conduzimos, aliás, que a Cássia começou, iniciou e me chamou. Obrigada, Cássia, desde já, por ter me convidado para juntar esse projeto, que eu tenho muito perto do meu coração e da minha, sob a minha perspectiva, é muito importante para o Brasil e para o mundo. Eu sempre digo que a gente tem, hoje em dia, vários projetos de atualização, é muito conhecimento para a gente se atualizar, e alguns de um pouco mais longo prazo de maturação, que precisam que a gente se dedique e se esforce para pensar em soluções para a gente realmente conseguir descarbonizar o mundo. E esse é um desses projetos. Foi mais de um ano de trabalho, muitos autores participaram, 44 aproximadamente. Então, eu queria agradecer desde já a todos e anunciar também que vamos fazer alguns outros eventos para trazer os grupos de autores para discutir os temas. E queria desde já também pedir a vocês que colaborem, porque é um fórum para a gente discutir, coloquem perguntas. A gente também vai ficar disponível depois desse evento para responder e discutir, porque a ideia é trazer recomendações de política pública, é tornar o livro um instrumento de mudança para o processo de descarbonização. Hoje eu vou apresentar a doutora Cássia, que está aqui comigo, e a Cássia vai fazer as honras da casa de conduzir todo o debate. Bom, Cássia, minha colega aqui de coordenação do livro, é advogada e consultora em políticas públicas e direito das energias renováveis. É pesquisadora visitante do Sabin Center de Direito de Mudanças Climáticas e é doutora em Direito pela Universidade Mackenzie de São Paulo. É mestre em Direito pela Cornell University Law e também pela Universidade de Brasília. Cássia tem um currículo bem extenso, uma experiência imensa no tema e foi a idealizadora desse projeto. Muito obrigada, Cássia. Eu passo para você a palavra para introduzir os demais e a gente começar as discussões. Bom dia a todos, queridos. Eu fico muito feliz. Obrigada, professora Maria João. Eu gostaria depois de fazer também algumas, não correções, mas para deixar de forma muito precisa, que todo esse trabalho começou com o professor Michael Gerard e o professor John Darbach, que nos deram a honra de conduzir com toda a tecnologia jurídica para o Brasil. Brasil. Então, de forma que eu preciso fazer essa observação. Quero deixar aqui também com vocês, aqui, um compartilhamento de tela. Espero que todos estejam vendo. E com muita gratidão, eu cumprimento a todos os presentes, especialmente os autores dessa obra, a quem farei questão de homenagear nominalmente. Esse é um resultado de um trabalho coletivo, é um trabalho colaborativo e que só foi possível graças à confiança que o professor Michael Gerard depositou em mim, a parceria com a professora Maria João, a quem cumprimento e agradeço essa amizade que foi tecida ao longo desse período todo. A cumprimento também a generosidade dos autores, preciso destacar que os autores foram muito generosos e acreditaram na importância dessa obra para o nosso país. ao nosso público, eu gostaria também de informar que nós teremos o lançamento, aqui, durante o lançamento, três sorteios. Vamos ter o sorteio de exemplares digitais que foram generosamente cedidos pela editora Fórum. Basta preencher o link que está sendo agora enviado no chat pela equipe técnica, você preenche o link e ao longo das nossas apresentações haverá um sorteio, ao final você vai saber então se você foi um dos três contemplados com uma versão digital. Mas também você poderá comprar pela website da editora Fórum com desconto de 30% hoje. Só até as 23 horas e 59 minutos você vai poder conseguir conseguir esses 30% de desconto utilizando o código CAMINHOS30. Certo? Então vamos então aos nossos autores, que são na verdade as verdadeiras estrelas aqui do nosso livro. Nós queremos agradecê-los, nós queremos informar que em breve nós vamos divulgar as datas e as plataformas de novos eventos onde nós vamos poder tratar os temas que foram abordados no nosso livro. Os agradecimentos aos autores então, professor Gabriel Vedi, que está conosco esta manhã, professores Guilherme Araújo e Carlos Bolonha, Tiago Barral e Marcelo Wendel, Driele Peirel Peier, Daniel Francisco Nagal, Melina Ferracini e José Francisco Siqueira Neto, Solange Davi, Marcos Tissuyama e Uris Chimique, Osvaldo Lucon, que também está conosco nesta manhã, Ana, Tamar Reutmann, Vládia Regis e Jerusa Cortez, João Confraria e Alice Couri, Susana Borchiver e Andresa Lemos, Durcilene Rodrigues e Andrei Mendes, Leonardo Santos Guimarães e Marcelo Gomes, Juliana Pacheco Barbosa, Luiz Ugeda, Ana Paula Chagas e André de Castro dos Santos, Lívia Márcia Grama, João Rolim, Gabriela Bitu, Laila Lucchini, Laís Tomás e Jaime Fingueruti, que ambos também estão aqui conosco esta manhã, Pietro Mendes, Lucas Noura, Gonçalo Pereira, Marilene Pavan, Simone Stouze e Carolina Grassi, Fabiano de Andrade Correia, Felipe Luiz, Faria Oliveira Carmona, Vladimir Miranda Abreu, Amanda Gondim, Pedro Escorza e Rafael Menezes, e eu e professora Maria João, que também participamos com um capítulo nesse nosso livro. Os próximos eventos nós estaremos abordando os temas, agrupando esses temas, nesses seguintes macro temas. Primeiro, tecnologias disponíveis para redução de emissões de carbono, um tema bem prático. O próximo, descarbonização da eletricidade, como a gente pode então melhorar a nossa bioeletrificação. Descarbonização dos combustíveis, tributação, renováveis e o agronegócio, e por fim, transição energética e transportes. Há poucos dias, o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU e PCC, divulgou um relatório que trouxe informações que comprovam a interferência da ação humana sobre o clima. Ou seja, há uma relação direta, cientificamente comprovada, da ação do homem sobre a temperatura do planeta. Na verdade, estima-se que nesse processo de desenvolvimento, entre 1850 e 2011, os países ricos liberaram na atmosfera aproximadamente 80% dos gases de efeito estufa de causas não naturais. Mas esse relatório, esse mesmo relatório, nos comprova que existem soluções para reverter os efeitos deletérios sobre o planeta, dessa ação humana sobre o planeta. A energia solar é uma delas. A energia eólica também é uma solução. E os combustíveis e outras fontes de energia, biogás, biometano, etanol, biodiesel, bioquerosene, hidrogênio, todos juntos têm a capacidade de substituir as fontes energéticas fósseis e, ao mesmo tempo, contribuir com o crescimento econômico das nações. Medidas energéticas contra o desmatamento e a adoção de novos processos do uso da terra também são essenciais se quisermos uma atmosfera limpa. E é disso que essa obra trata. Na verdade, o nosso livro vai além. Tratamos ainda sobre os caminhos jurídicos tributários e de mercados de carbono. Apresentamos soluções para os desafios do setor de transporte, não só contra as tecnologias avançadas de biocombustíveis, como também a possibilidade de eletrificação do setor, desde o transporte urbano, o transporte de cargas e as soluções para a aviação. A grave crise sanitária que vivemos certamente acelerou essas mudanças, acelerou esse processo e acelerou também a conscientização mundial de que essas mudanças devem ser adotadas para a descarbonização da economia e essas mudanças também incluem a transição energética. Esse tema será central na próxima reunião do Clima, COP26, em novembro. O Brasil possui vantagens comparativas que precisam ser aproveitadas. E esse livro surgiu pelo convite do doutor Michael Gerrard, o qual, junto com o professor John Dernbach, coordenou o projeto nos Estados Unidos. O professor Michael Gerrard, como já sabe, foi meu orientador na Universidade de Colômbia e durante o período de pesquisa de doutorado. Ele também é o fundador do Sabin Center de Direito das Mudanças Climáticas na Universidade de Colômbia, em Nova Iorque. Então, assim, eu convido o professor Michael Gerrard, que irá falar sobre como começou o projeto e como as soluções jurídicas de descarbonização têm se multiplicado pelo mundo. O professor Michael, gostaria de convidá-lo, então. Thank you very much. It's a pleasure being with you today, and I must say that I'm very impressed by the work that you and everyone here has done on reaching this very important milestone in releasing the book. It's quite an important piece of work, and congratulations to all of you. Let me share my screen here. So, as Kasia just mentioned, last week the Intergovernmental Panel on Climate Change issued this very important report that showed the urgency of this problem. it showed how important it is to move away from fossil fuels to decarbonize all of the economies of the world. And if we do not do that, the effects on humans and the natural environment are very severe. In 2018, the Intergovernmental Panel on Climate Change issued this report. The prior thought, the idea of most people, was that the maximum acceptable increase in global average temperatures over pre-industrial levels was two degrees. But the Intergovernmental Panel on Climate Change issued this report saying that even at two degrees very terrible impacts occur and that we should try to keep to 1.5 degrees. Right now, the world is at about 1.1 degrees centigrade above pre-industrial conditions, and we are already seeing unprecedented floods and heat waves and wildfires and other impacts. So this report highlighted the importance of trying to keep to 1.5 degrees. In Paris, in 2015, as you all know, we reached an agreement by all of the countries of the world, and each country put forward its promise, its pledge to reduce greenhouse gas emissions. These were the nationally determined contributions. In May of this year, President Biden hosted a international meeting online, and many countries put forward more ambitious pledges. what this chart shows is the global greenhouse gas emissions. First in the black line are what the actual emissions have been. This is what the pledges, what the targets are, the pledges that all of the countries of the world have made. Most recently, this is the path this would be on. This is the path we need to be on in order to achieve 1.5 degrees. We need a much more rapid decline in greenhouse gas emissions, and that means decarbonization. It means our principal task is accelerating decarbonization. We are so far, we are very far behind. Now, it has been known for quite a few years that decarbonization was necessary. In 2013, a study was begun by a group called the Sustainable Development Solutions Network and also a group in Paris to look at 16 major countries, including the United States and Brazil and 14 other countries and what it would take to get on what was then the agreed upon pathway of two degrees. They made certain assumptions about what would happen with the emissions from each country if they were to decarbonize. these are the assumptions they made. Each of these bands is a country. The light blue is China and, of course, China is the country with by far the largest emissions in the world of greenhouse gases. This assumes that China's greenhouse gas emissions will peak in 2030 and will decline afterwards. The green bar is India. Now, India will in a few years have a larger population than China and if its per capita emissions were the same as China, this green bar would be much wider. But this is what the study assumed. This is the United States and as you can see it requires a very significant decline in the greenhouse gas emissions from the United States. This is Indonesia and here is Brazil. This light colored line is what is assumed for the emissions from greenhouse gases from Brazil out to 2030 and then the rest of these are the other countries. So this study produced a book for each of these countries. This is the United States book. And the United States study identified four major pillars, four major actions that must be taken to meet the decarbonization goals. The first is electricity decarbonization. It is moving away from fossil fuels to generate electricity and to use renewable energy and nuclear. All of the coal-fired power plants in the United States need to be shut down. They need to be closed because coal, of course, is the most polluting fuel and it is not possible to achieve the objectives of reducing greenhouse gas emissions if we continue to use coal. I understand there are efforts in Brazil to use more coal that is in the opposite direction of where we need to be to meet these objectives. But this requires a massive program of building wind and solar and hydro. Of course, I know Brazil has a very large amount of hydro and there are drought difficulties that make the problems more difficult. The second pillar is energy efficiency, using the energy that we have as efficiently as possible. The third is electrification, taking the existing direct uses of fossil fuels and have that energy supplied by electricity and all the electricity come from clean sources. Most importantly, automobiles and other motor vehicles need to be electric or or other zero emission fuels. Also, heating and cooling of buildings needs to be electric. And finally, carbon capture. The emissions from industrial sources and other sources that are difficult to control need to capture the carbon before it gets into the atmosphere and we need to draw down a great deal of the carbon from the atmosphere through air capture. We need to avoid emission dead ends, meaning that we need to be careful that our strategies can have a long term impact. If we convert from coal to natural gas in the short term, that reduces the emissions, but natural gas has its own emissions. And so instead of switching to natural gas, we need to go directly to these clean energy sources. So after the United States book came out with these technical pathways, John Dernbach and I asked the question, how does U.S. law need to change in order for the United States to be on these pathways? the federal law, state law, local law, and also private governance. So we assembled a team of about 50 lawyers, mostly law professors, to produce this book, which was published in 2019 by the Environmental Law Institute. The book is about 1,200 pages. It's very large, but we also produced a short version and abridged version, which is available online for free download. And I can put a link in the chat to where to find that. So the key findings of our study, there are legal tools that are available or could be created to decarbonize the United States. We issued more than 1,500 specific recommendations for federal, state, local, and private action. It's a very wide variety of tools. Some of them are about regulations, some of them are prices, some are incentives, information, many other tools. and use of these tools would not only reduce greenhouse gas emissions, but also have other benefits to the environment, to the economy, and many other issues. So the pathways, I'll just go through very quickly. Each page shows a section of the book, and each bullet point has a chapter. So there are chapters for the current legal situation with respect to each of these and our recommendations for how their greenhouse gases could be reduced. So we have these for energy efficiency, conservation, and fuel switching. All these chapters on decarbonizing electricity, moving away from fossil fuels to clean sources of energy. We are still going to need some liquid and gas fuels, but those need to come from biological sources, not from fossil fuels. We talk about that. We talk about the role of carbon capture and negative emissions, and of course, of special importance in Brazil, of course, is forestry and managing the forests. The climate pollutants, other than carbon dioxide, black carbon, methane, fluorinated gases, nitrous oxide, each has its own legal issues, and finally, cross-cutting approaches, such as a price on carbon and technological innovation and all of these others. So, Professor Dernbach and I did not want the book just to go on bookshelves. We wanted it to have an impact, project, and we have been working on a project to draft model laws to carry out the recommendations in the book. Richard Horsch, who recently retired as an environmental partner in the law firm of White and Case, is leading that effort to recruit law firms around the United States to draft these model laws. We now have about 25 law firms drafting these model laws, all on a pro bono basis. We're looking for more. And we've created a website on which we post all of these model laws and also many other actual laws that have been implemented around the country. I will put the link to that website on the chat as well. So, these are the 16 countries that were studied in the original technical book. And the three check marks means that a legal pathways book has been completed. And I am just delighted that today we put a third check mark by Brazil. That's very important progress. There is a book underway now in Australia. And we are in discussions with lawyers in France and Germany and Italy and the United Kingdom. And we hope that some other countries will sign on. So, let me just close again by congratulating all of you for the tremendous achievement in this book. And I look forward to the next steps in having these recommendations actually adopted and implemented into law so that this very important global problem can be addressed. Thank you very much. Thank you, Professor Michael. Excellent. We are very grateful for your words. I would like to highlight what you said in the the crisis in the economy. We have to the water we have seen a movement normative in favor of the carbon mineral and natural gas. And as you mentioned, the United States migrated from carbon to natural gas as a transition to carbonization for a lack of technology in the time. In the 50, 60, the next. Mas hoje nós já temos tecnologias energéticas limpas, avançadas e temos então outras opções que precisam ser privilegiadas na matriz energética do Brasil. O livro também segue essa metodologia de trazer os destaques de recomendações, então esse é um diferencial, uma grande inovação que nós temos então no nosso livro. Gostaria então de convidar, agradecer o professor Michael e convidar o professor John para fazer então a nossa conversa, trazer então a sua palavra e os seus conselhos. O professor John Dernbach, ele vai falar sobre sustentabilidade e crescimento econômico, as oportunidades, deve falar um pouco também sobre a COP26. e ele é o diretor do Centro do Meio Ambiente e Sustentabilidade da Universidade Widener, na Pensilvânia. Então seja muito bem-vindo, professor John. Professor, o seu áudio também. Você pode me ouvir agora? Você pode ver a tela do compartilhamento? Sim, obrigado. Então, eu sou muito feliz e alegre de participar em isso. Eu estou falando com o professor Pimentel por um tempo agora, e é maravilhoso quando você bringe um projeto como esse para a conclusão com tantos autores. E eu gostei. E quero agradecer ela e agradecer ela e todas as suas participações para participar do projeto. Fui sua participação em este projeto. to write the introduction to this book. And what you see on this slide is the conclusion, I think, that we drew about this book. It's an important book for an important country. It's a significant advance in national and I would think international efforts to achieve deep decarbonization. One thing that, I mean, in the United States, we recognize that sort of the importance of Brazil in many, many ways. Several of these are highlighted here. It's a large economy, the largest in South America, of course, one of the BRIC nations, Brazil, Russia, India, China. And for an awful lot of people in the United States, it's the home of the Amazon basin, which is important in sort of the imagination and of Americans, but also in global ecosystems. One of the things that, what I'd like to do is simply identify a couple of things that came out of our book that we learned about the impact of our book and that suggests the likely impact of your book in Brazil. The one thing that we noted, Michael identified that there was something like 1,500 legal tools that we found in the United States at the federal, state and local level and in private governance. And I don't know the exact number of legal tools that you all found, but I'm quite sure the number is very, very high. And one impact that that has had for many, many people is to make clear that there are more choices in terms of how we accomplish decarbonization than had been previously imagined. There had been a tendency, I think, before our book was published to see the number of tools as relatively small to focus on taxation of carbon cap and trade and a fairly small number of other tools. And what we made clear in our book is that there are really very, very many choices. And that's important, I think, because deep decarbonization is a task unlike anything we have done in modern civilization in the United States or in any other country. We have not taken sort of our advanced, relatively advanced civilization and moved it away from carbon in the kind of rapid way that we need to do this. It's just something that is historically unprecedented. There are many activities in life, writing a will, building a bridge, constructing a building, operating a company for which we have previous experience to which we can resort and say, OK, this provides us a model. This provides us an example for how to proceed. We have nothing like that with deep decarbonization. And so having a large range of choices in front of decision makers enables them to make, one hopes, better decisions than they might otherwise make. Another thing that we saw was that legal changes are needed in every sector of the economy. Prior to our book, again, I think there had been a lot of public discussion about certain sectors of the economy, about certain kinds of activities. But the level of detail and sophistication about particular sectors that was in our book, I think, helped change that conversation. An example would be agriculture. A lot of people had not thought clearly about the kinds of changes you need to make to decarbonize agriculture. in the several different chapters in our book on nitrous oxide and agriculture in particular, made clear the wide variety of choices that need to be made and pretty much it provided an example of the wide variety of choices that need to be made in every sector of the economy. And finally, and Professor Girard alluded to this, what we found is that there's a wide variety of different kinds of legal tools. There had been a tendency, I think, prior to the publication of our book to look at just a small number of tools and not to really think more broadly about the way in which, for example, information or property rights or procurement or insurance could influence in further decarbonization. And the one thing, I'll allude to this in a minute when I talk about sustainable development is one thing we don't talk about too much in the United States is the law of economic development. There are a wide variety of ways in which government fosters economic development. It does that with subsidies, tax law, and the liability. And one thing that is going to be really, really essential to make decarbonization work is to focus on the law of economic development and move the law of economic development, if you will, in a greener and less decarbonized direction. And I think our book made that clear. And so our view is that when we looked at these kinds of impacts in the United States, we see the likelihood for the same kind of impacts occurring in Brazil. And of course, the bottom line from your book is that Brazil has the legal tools for deep decarbonization. People in Brazil, I think, can no longer say, we don't know how to do this. We don't know what the choices are. We don't know how to proceed. The choices are all in front now of decision makers in Brazil. and that's a really, really important accomplishment. Another thing about Brazil that is personally important to me because I attended both of these conferences is the role that Brazil has played in sustainable development. Long before I was teaching, I attended the original Earth Summit, the UN Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro and then, of course, the Rio Plus 20 Conference in 2012. And wholly apart from enjoying Rio de Janeiro, which is quite a wonderful city, I think, is I got a chance to think about what sustainable development actually means. And I've done a lot of writing about that, as some of you know. And I want to just share one or two thoughts about how that might influence the direction of future direction of your project. As a starting point, I think, for a lot of people in the United States and elsewhere, sustainable development is kind of a way of talking about something that is vaguely green. But if you look at Agenda 21, the document that came out of the original Earth Summit in Rio de Janeiro, what I saw was that sustainable development is a way of changing the way we actually do development. and so it's important not to say simply sustainability, but to talk about sustainable development and ask what development originally meant. And what development meant, and this comes right out of the original documents from the Earth Summit, is a way of improving human quality of life, freedom, and opportunity by making progress in three basic areas of life, peace and security, economic development, and social development or human rights. and if you look at the post-war project, post-World War II project, if you will, of development around the world, that's what you see. Actually, you see a lot of progress in that, in spite of what's going on in Afghanistan and in spite of terrorism and all of the rest. The world is safer, economic development has progressed, and people are living longer and healthier lives on balance than they were in 1945. and that looks like progress and that comes out of development. But the price of progress, the price of progress has been damage to our environment and natural resources, living people who are harmed and future generations who are harmed. And what has happened, of course, as time has passed and the climate crisis, to which Professor Gerard alluded to, makes this really clear, is the price of progress using conventional development has become very, very high. And so, at the Earth Summit in 1992 in Rio de Janeiro, something important happened, and I would think, I would argue that it's one of the most important ideas possibly to have come out of the 20th century, and that is the idea of sustainable development, improving human quality of life, freedom, and opportunity in a way that we can sustain generation after generation. And how do we do that? We do that by maintaining our interest in economic development, social development, human rights, and peace and security, but also, and this is terribly important, by making progress on environmental protection, even restoration at the same time. And in context of this book, decarbonizing the economy at the same time as we grow the economy and create jobs and improve quality of life for other people. that's really, I think, for those of us who've thought about sustainable development, that's the frame that decarbonization needs to occur in. And so, sustainable development, another way of thinking about this is it's development that also protects and restores the environment and that also eliminates and prevents large-scale poverty. and you can see some other definitions here as well, ecologically sustainable development, but it's not the same as traditional environmentalism or environmental law. It goes a lot deeper, actually, and one of the big reasons it goes deeper is it looks at the underlying law that moves development and particularly, in our case, moves the energy system. A lot of you, I think, are familiar with the sustainable development goals and I saw that Brazil has been, at least in 2017, pretty active in sort of national voluntary reporting effort with the sustainable development goals. There's a book project that Professor Gerard is involved in that I'm doing with another individual and one of the things that we're seeing in the chapters that have come in is the importance across all the sustainable development goals of both dealing with climate change and dealing with poverty at the same time. There are probably not, you can see one of the goals here, or one of the goals here, no poverty. There's a goal here, climate action, and there's another goal about affordable and clean energy. These are really important to the sustainable development goals. and you will find very few sustainable development goals. You can see the longer list that cut across the whole field of sustainable development as deeply and strongly as these do. So, what we've seen in the United States is that the areas where we have made the most progress on sustainable development are areas where the legal tools that are available are attractive to people. They're cheaper, they work better, they result in better quality of life. And so, there's some areas in the United States where we've actually made a lot of progress on sustainable development. Green building is an example of that. Sustainable development in higher education. Sustainable communities are just three examples of that. And also, I should add sustainability when the corporate realm, perhaps not the fossil fuel corporations, but many of the others are areas where we've made a lot of progress. And the critical point here is that accelerating the transition to sustainable development involves choosing tools that people are going to want to apply and use and that will make people's lives better as much as possible. And so, from, I think, our experience, the tools that are most likely to work are those that are attractive, they attract public support, that those particular tools are more likely to be enacted, they're more likely to be successfully implemented. A lot of the work that has been done in the United States, for example, on clean energy has resulted in lower costs for people, it's putting money in people's pockets, is reducing energy efficiency, reduced costs, those kinds of things. And I provide those as insights because the sustainable development framework thinks about a way of reconciling this economy versus the environment conflict. that we deal with every day in this realm, and says, well, no, let's figure out a way to do clean energy and decarbonization and economic growth and job creation at the same time. Let's make those tools work in that particular way. In Brazil, you all, there's a project, as Michael Gerard alluded to, there's a project, deep decarbonization in Brazil, that resulted in a report that was published in 2015. And the four large pillars around which the Brazilian decarbonization effort is to be organized, according to this book, are similar to the pillars that we used, although I think we're a little different and worth noting. The first one is energy efficiency. the second one is reducing emissions from fossil fuels and energy generation. The third one, which is, I think, more particular to you in terms of the emphasis because of the focus on the Amazon basin, is the reversal of deforestation and the coordination of the use of natural resources so that in a way that is consistent with sustainable development. And then finally, a transition to renewable and low-carbon energy sources. And so what your book does, I think, is provide legal tools for those particular four pillars in a variety of those kinds of legal tools. Professor Girard alluded to the Paris Agreement in 2015. And the first round of nationally determined contributions was submitted in 2015. The next round is being submitted now. And of course, the international process is a bottom-up process. And by that, I mean the United Nations does not decide in advance who's going to reduce emissions by how much. Each individual country gets to decide, and the sum total of those reductions is supposed to be enough to get us to the needed level of reductions. As Professor Girard pointed out, and of course, this is terribly important, the nationally determined contributions, the NDCs that have been submitted to date are not enough to do the job, but at least they get us started. I think a lot of you know that Brazil's new NDC, which was just submitted, says it expresses a goal of achieving net zero by 2060, which is, I think, an important thing to do. It reaffirms the existing commitment that Brazil has to reduce its total greenhouse gas emissions by 37% by 2015. It adds a commitment to reducing Brazil's emissions by 43% by 2030. This book, I think, will provide a major, major resource for Brazil in meeting and hopefully exceeding the goals in the new nationally determined contribution. As we look ahead to Glasgow, Glasgow in the Conference of the Parties this coming November is an important event for several different reasons. It represents, in effect, the five-year anniversary of the 2015 Paris Agreement. And if you're thinking, well, but it's six years later, remember that we missed last year because of COVID. So, effectively, it's the fifth anniversary of the Paris Agreement. It's the first COP since the U.S. rejoined the Paris Agreement, something that, as you can probably imagine, that made Professor Girard and I quite happy. and I think you all know that there are high hopes for significantly increased ambition. But here's the critical thing. What is committed to and done at the national level is the thing that is absolutely central to the international decarbonization effort at this point. Whatever agreements or statements get made in terms of refining the Paris Agreement and all the rest in November, it still remains true that what Brazil does, what the United States does, what other countries do, is of absolutely fundamental importance. And so, I'll conclude with where I began and certainly with where Professor Girard began. We're facing a climate emergency. I don't think there's a better way to describe that. This book is going to help Brazil respond effectively we're pleased and delighted to see what you have done and we look forward to learning a further progress. So, thank you all and I will turn the floor back over to Professor Pimentel. Obrigada, Professor John. Eu gostaria de destacar que o estudo que ele apresentou, que ele comentou que foi feito em 2015 não levou em consideração o Acordo de Paris e muitas mudanças aconteceram desde então, seja nos normativos, seja nas novas tecnologias e além, é claro, das novas NDC do Brasil, as Contribuições Nacionalmente Determinadas. Então, esse nosso livro, ele tem também esse frescor que era necessário, essa novidade que era necessária para ajudar nessas mudanças dos normativos que nós temos. E eu quero também destacar o papel da empresa de pesquisa energética no Brasil, a EPE, inclusive o presidente da EPE faz parte também como autor do nosso livro, porque essa é uma empresa que traz excelentes diagnósticos dos problemas que nós estamos enfrentando e que precisam então da descarbonização. Os pontos que são mais importantes para que o Brasil alcance essas metas que estão sendo acordadas na plataforma universal, vamos colocar assim. Então, nesse sentido, eu gostaria também de convidar o professor Vedi, porque ele é uma das maiores autoridades que nós temos no Brasil nessa área de mudanças climáticas. Ele é doutor em direito pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, professor da Unicinos, pesquisador visitante, também foi pesquisador visitante no Sabine Center de Climate Change Law da Columbia Law School pouco antes de mim e também na Universidade de Handelberg. Ele é autor de vários livros, não vou dizer todos aqui, professor Vedi, mas quem tiver interesse, por favor, procure adquirir suas obras porque são realmente marcos aqui na nossa legislação e no arcabouço literário que nós temos. Então, gostaria de convidar o professor Vedi, mais uma vez, agradecer o professor John Durbach pela excelente palestra, apresentação que ele nos trouxe e pedir que vocês, por favor, continuem, professor Michael, professor John, porque estaremos então com a tradução até o final do evento. Muito obrigada. Professor Vedi. Bom dia a todos. Parabenizo as professoras Cássia Pimentel, Maria João, pela organização e lançamento desse importante livro Caminhos Jurídicos e Regulatórios para a Descarbonização do Brasil, com o selo do Sabin Center for Climate Change Law da Columbia Law School e com o apoio do meu estimado amigo professor Michael Durard, igualmente do professor John Denmark, dois dos maiores expoentes do direito às mudanças climáticas nos Estados Unidos e no mundo. A obra é pioneira, inovadora, paradigmática e está inserida no contexto do último relatório publicado pelo IPCC na última semana, que nos deixa bem claro o quanto é importante negativar as emissões de gases de efeito estufa até o ano de 2050. Aliás, foi uma grande honra para mim, responsabilidade, escrever o primeiro capítulo desta obra que veio para ser marco. Na última semana, o IPCC divulgou um novo relatório concluindo que o mundo não pode evitar alguns dos impactos devastadores das mudanças climáticas. A boa notícia é que ainda existe um espaço pequeno e um escasso tempo para se evitar o aumento da crise ambiental que pode ter, com seu aprofundamento, efeitos catastróficos para a humanidade e para os demais seres vivos. O relatório apresentado é abrangente, pontual, estará embasado em uma análise criteriosa e científica de mais de 14 mil estudos, está longe de ser algo trivial. Sem qualquer dúvida, eu resumo mais claro e criterioso sobre a ciência das mudanças do clima elaborado até o momento. E ali, nesse relatório, se observa que os especialistas fazem um inventário do clima desde um passado remoto até os nossos dias. Fica nítido no levantamento como as ações antrópicas podem afetar o clima agora e especialmente no futuro, através de atos comissivos e omissivos dos seres humanos. É claro que essas decisões podem ser positivas para as presentes e futuras gerações na medida em que tem o potencial de reduzir as emissões de dióxido de carbono e outros gases que retenham o calor, mas também negativas, quando influenciada por vieses, pelas polarizações, no que agora o professor Kia Sunstein e o professor Daniel Kahneman chamam de noises, pela ganância, pelo raciocínio utilitário e também pelo pensamento não solidário. O relatório apresenta cinco conclusões básicas que precisam ser mencionadas de modo mais detalhado. A primeira delas é que os seres humanos contribuíram para o aquecimento do planeta. O relatório é importante se grifar, ele é a sexta avaliação realizada pelo grupo convocado pela Organização das Nações Unidas. E, ao contrário dos anteriores, ele elimina toda e qualquer dúvida sobre quem ou o que é responsável pelo aquecimento global. Esta consolidada estabelecida no texto que a influência humana aqueceu a atmosfera, o oceano e a terra, os aumentos de dióxido de carbono verificados na atmosfera desde 1750 estão diretamente ligados à atividade humana, em grande parte devido à queima do carvão, do petróleo de outros combustíveis fósseis. Esse fenômeno não é demais referir, ele acelerou no mesmo passo que a industrialização mundial. O volume das emissões, portanto, tem aumentado exponencialmente nos últimos anos e a terra tem ficado cada vez mais quente. Os impactos negativos decorrentes dessa triste realidade estão atingindo todas as regiões do mundo sem qualquer exceção. A segunda conclusão é que a ciência climática está sendo desenvolvida com novas tecnologias, tornando-se melhor e notadamente mais precisa. Ficam evidentes os avanços nas pesquisas. As pesquisas hoje, elas são quase que uníssonas no sentido de que os seres humanos causam o agravamento do aquecimento global. Existe um melhor e maior detalhamento nesse relatório se comparado, por exemplo, com o que foi divulgado oito anos atrás. Alguns pontos podem ser observados com nitidez, como o avanço na sofisticação tecnológica das medições das temperaturas e também se observar que a modernização proporcionou um upgrade na qualidade dos instrumentos de medição, o que permite a redução de antigas incertezas sobre o que está de fato acontecendo. Essa nova era na tecnologia do clima mapeou partes do globo que historicamente eram de difícil acesso ou até mesmo inacessíveis para a coleta de dados climáticos. Essa é a diferença. A terceira conclusão do relatório é que a humanidade está vinculada inexoravelmente a um período futuro de 30 anos, três décadas, de agravamento dos impactos climáticos negativos do aquecimento global. Não importa o que a nossa civilização venha a fazer. É fato ser disso que o mundo aqueceu cerca de 1,1 graus Celsius desde o século XIX e no relatório não existem teres diversações, mas a conclusão de que os seres humanos colocaram tanto dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa na atmosfera que o aquecimento do planeta vai continuar pelo menos até meados do século, mesmo que as nações tomem medidas imediatas para reduzir drasticamente as emissões. A quarta constatação é que as mudanças climáticas estão acontecendo rapidamente, se considerado longo prazo. De acordo com o relatório, algumas das mudanças atuais são incomparavelmente maiores se comparadas com períodos de tempo anteriores que não são apenas de alguns séculos, mas de milênios. A concentração de dióxido de carbono na atmosfera, apenas só para exemplificar, ela é superior a qualquer outro momento se considerados os últimos dois milhões de anos. A extensão do gelo marinho no Ártico no final do verão, constatada nas últimas décadas, é a menor do que em qualquer outro momento nos últimos mil anos. Por fim, a quinta constatação é que as mudanças estão acontecendo mais rapidamente também num passado mais recente, ou seja, a taxa de elevação do nível do mar praticamente dobrou desde 2006. Cada uma das últimas quatro décadas tem sido sucessivamente mais quente do que a anterior. As ondas de calor em terra se tornaram significativamente mais quentes desde 1950 e as temperaturas dos oceanos estão duas vezes mais elevadas nas últimas quatro décadas. Esse fato acaba por gerar evidentemente as explosões de calor extremo que nós estamos acompanhando, o que pode inclusive liquidar com a vida marinha num futuro mais próximo do que nós imaginamos. A boa notícia é que o relatório, no entanto, mostra que cortes agressivos rápidos, generalizados das emissões, a partir de agora, podem limitar o aquecimento até 2050. E é isso justamente que a obra hoje está propondo. No cenário mais otimista significa chegar a emissões líquidas zero, o que pode mesmo até trazer o aquecimento para patamares um pouco inferiores aos 1,5 graus Celsius na segunda metade desse século. Aliás, essa é uma necessidade reforçada por duas obras de fôlego lançadas este ano. Uma de autoria do Bill Gates, que no campo pessoal não vive uma boa fase, mas que tem uma obra com dados importantes, How to Avoid a Climate Disaster, e outra do professor K. Sunstein, da Universidade de Harvard, também foi professor no passado na Universidade de Chicago, Averting Catastrophe, Decision Theory for COVID-19, Climate Change and Potential Disasters of All Kinds, duas obras que vêm justamente casar com o que diz esse relatório, inclusive casar o que vem propondo essa obra que eu digo pioneira paradigmática, quebra paradigmas, que vai ser muito importante para a descarbonização do Brasil. O relatório, então, sendo analisado sob o ponto de vista jurídico, ele vai trazer reflexos práticos, imediatos, nos litígios climáticos no Brasil em tramitação, em especial aqueles litígios que são realmente consistentes, imbuídos de seriedade, que tramitam no Supremo Tribunal Federal, e também naqueles litígios que serão ajuizados nos próximos anos nos seguintes aspectos. O primeiro aspecto vai facilitar o relatório a aplicação dos princípios da precaução, da prevenção pelos juízes, em virtude das evidências científicas pontuadas, em especial as que constatam os riscos iminentes de catástrofes e de desastres nos próximos anos. O segundo ponto é que esse relatório torna tangível a verificação do nexo de causalidade jurídica nas demandas, deixando mais claras as relações de causa, que são as emissões, e os efeitos, que são os danos causados pelos eventos climáticos extremos. E o terceiro ponto é que o relatório torna não apenas possível, mas era uma necessidade imediata do reconhecimento por parte do Estado do juiz, eu tenho defendido isso há tempo, de um direito fundamental e humano ao clima estável. Aliás, isso foi defendido também pelos juristas, queridos amigos, o professor Ingo Sarlet, que inclusive faz uma parte da apresentação desse trabalho, o professor Tiago Fensenseifer, no Supremo Tribunal Federal, inclusive merecidamente citaram a minha doutrina, não precisavam ter feito isso, muito mais pela amizade do que por outra coisa, mas mencionaram esse ponto. E, aliás, na referida audiência, esse é um ponto que me parece bastante importante, o ministro Luiz Roberto Barroso nos dá esperanças, com a sua costumeira elegância, com a sua costumeira sensibilidade jurídica, o ministro Barroso referiu na audiência do Fundo Clima, o Brasil precisa de uma agenda efetiva de desenvolvimento de baixo carbono, é justamente o que propõe essa obra. E diz ainda o ministro Barroso, essa é a coisa certa a fazer pelo nosso país, pelos cidadãos e pelos nossos filhos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, pelo artigo 102 da Constituição Federal, abrindo as portas, digamos assim, para a descarbonização da economia. Esse é um ponto bastante importante. Em suma, o livro, hoje lançado, Caminhos Jurídicos para a Descarbonização do Brasil, pelo realismo, pela seriedade da pesquisa, por essa organização espetacular da professora Cássia e da professora Maria João, amiga-se de lei nos últimos tempos, vai servir certamente de fundamento e norte nos processos de tomada de decisão, não apenas para os players que elaboram e executam políticas públicas relacionadas à governança climática, mas especialmente para as decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos dos juízes nos litígios climáticos no nosso país. Parabéns, então, a todos os envolvidos nessa obra. Obrigada, professor Vedir, muito obrigada pela sua apresentação. De fato, é necessária a participação dos três entes políticos. Esse é um grande destaque, nós precisamos que todos estejam participando e também a sociedade civil. Nós precisamos, então, nós temos aqui, todos que estamos escutando essas mensagens, temos o dever de democratizar o conteúdo desse livro. É importante trazer à sociedade civil conhecimento sobre o que está acontecendo e a relação entre a mudança do clima, a transição energética, que é uma realidade mundial, e o crescimento econômico que o país tanto precisa. Então, é importante a presença de todos. Gostaria, então, de agradecer mais uma vez o professor Gabriel Vedir e ter a honra de convidar o professor Oswaldo Lucon. Gente, vejam bem, o professor Lucon, há 25 anos, ou até mais do que isso, ele contribui com o IPCC. Então, é uma pessoa que conhece o interior, conhece o que está acontecendo com mudanças climáticas, antes mesmo da gente conhecer ou pensar um pouco sobre esse assunto. Ele também é doutor em energia pela Universidade de São Paulo, especialista em mudanças climáticas, sustentabilidade, ele é engenheiro e advogado, e cada vez mais nós vemos que os advogados precisam estar presente nessa multidisciplinariedade, então isso também tem um impacto sobre a educação no nosso país. Ele é mestre em tecnologias limpas pela Universidade de Newcastle, no Reino Unido, professor de direito, é coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, e eu paro por aqui porque também é muito extenso o currículo do professor Oswaldo Lucon. Professor, a casa é sua, por favor, tome presença e pode falar. Obrigada. Muito obrigado, muito obrigado, Cássia, muito obrigado a todos os organizadores e os copanelistas aqui estão muito lisonjeados de fazer parte dessa obra e eu gostaria de ressaltar um ponto de extrema importância dela. Na medida em que nós conseguimos publicar esse material, ele passa a ser compilável pelos futuros relatórios do IPCC. E essa obra, ela, digamos, ela transita por algumas áreas ainda muito pouco exploradas como a da governança multinível que eu vou falar aqui. A governança multinível é bastante, digamos, mencionada, um ou outro caso é citado, mas dificilmente nós temos alguma coisa mais abrangente, uma coisa, a possibilidade de fazer algo mais abrangente. E, acima de tudo, de discutir a governação multinível no contexto das nossas políticas aqui no Brasil. Eu vejo isso muito pelo Fórum Brasileiro, vejo uma fragmentação muito grande no entendimento do que seja uma NDC, de um compromisso nacional que pressupõe o Pacto Federativo, digamos, de uma atribuição de responsabilidade aos outros e não a nós mesmos. e eu acho que se nós não conseguimos nivelar esse diálogo, dificilmente nós conseguiremos atingir as nossas metas baseadas na ciência. Eu vou deixar, eu deixo vocês decidirem, querem que eu compartilhe a tela ou querem que eu continue falando? É indiferente, viu, da minha parte. O que você acha, Cássia? Fica à vontade, professor. Pode compartilhar porque eu acho que fica mais fácil para as pessoas até fazerem anotações se desejarem. Tá bom, eu vou compartilhar então, vou compartilhar por uma questão de didática. Vou compartilhar uma outra tela. Pronto, muito obrigado. Eu vou fazer por aqui. Bom, antes de tudo, sem ser muito prolixo, eu gostaria de mostrar uma breve linha do tempo, digamos, do entendimento climático e dos acordos. E essa linha do tempo, ela possui uma ruptura muito grande em 2009 com a conferência de Copenhague, que mudou o paradigma das políticas climáticas globais, daquela expectativa de, que eu chamo de top-down, de estabelecer uma meta e persegui-la, para uma outra, uma outra, outra arquitetura que é do tipo faz-se o compromisso e se revisa os compromissos. Antes disso, antes de Copenhague, havia uma expectativa muito grande aqui no Brasil em torno dos chamados créditos de carbono, do mecanismo de desenvolvimento limpo. E isso refletia nas políticas nacionais e subnacionais. Ou seja, em resumo, todo mundo queria ganhar dinheiro, queria vender crédito de carbono, mas ninguém queria comprar crédito de carbono. E isso era baseado num entendimento do princípio da diferenciação das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e respectivas capacidades, o chamado CBDR, que nasceu junto com a convenção do clima. E ele traz grandes dificuldades nas negociações, é muito difícil evoluir as negociações levando-se em conta que países que eram em desenvolvimento na época, no início da década de 90, hoje são grandes potências. Então, é muito difícil mudar esse entendimento e, acima de tudo, mudar o entendimento de que quem deve realizar políticas climáticas são os outros. uma outra ruptura, digamos, que eu acho bastante importante, veio com o relatório 1.5 do IPCC e a necessidade de neutralidade climática que se distingue da neutralidade carbônica no meio do século. Esse entendimento do Net Zero ainda não evoluiu o suficiente, eu vejo lá dentro do IPCC, tem muitos entendimentos diferentes e muitos entendimentos de que, olha, nós vamos atingir o zero líquido dentro do nosso território e, onde a gente não atingir, a gente compra créditos de outros lugares. Não é de se estranhar, digamos, a pressão internacional sobre o desmatamento da Amazônia, aliada à necessária pressão para conter o desmatamento da Amazônia por uma questão de sobrevivência, não só do mundo, mas de nós aqui, a nossa disponibilidade hídrica, a nossa agricultura e nossas cidades, nós dependemos da Amazônia. Mas essa linha do tempo é muito importante entender como, digamos, onde que entram os subnacionais. Os governos subnacionais, eles eram vistos dentro da Convenção do Clima da UNFCCC por muitos países como uma tentativa de afirmação de governos, digamos, separatistas. E, de fato, há muitos governos separatistas dentre os subnacionais com agendas separatistas, mas isso não deve contaminar a necessidade do reconhecimento desses governos e de sua importância, o que acabou sendo, digamos, consagrado no Acordo de Paris. Já havia movimentos anteriores, mas o Acordo de Paris tornou isso mais sólido. A importância dos governos nacionais está aqui. Eu não gosto muito de ler slides, mas é importante dizer que é localmente que os impactos acontecem. Realmente, isso... vamos dar um exemplo aqui no Brasil, estados e municípios e distrito federal não têm alcance para a política energética, não têm um alcance limitado para a produção e consumo. Vejam a discussão que houve na Suprema Corte para nós conseguirmos proibir a venda de amianto Cresotila no Estado de São Paulo. A capacidade institucional também tem seus limites e isso se deve também à fragmentação de governos subnacionais. Dentro do Fórum Brasileiro, eu faço um esforço muito grande para integrar principalmente políticas estaduais. Eu acho que é muito importante, digamos, juntar isso para tirar o medo de medidas consideradas impopulares, como, por exemplo, digamos, restringir tráfego de veículos em determinadas zonas ou estabelecer limites, medidas dentro do Conselho Nacional de Política Fazendária para o ICMS. As políticas subnacionais, infelizmente, elas se desconectam de políticas nacionais por conta, digamos, de todos os lados, de um certo proselitismo, do entendimento de que é preciso levar alguma coisa para a próxima COP. Então, esquece-se das políticas de clima. Quando sai um relatório do IPCC, todo mundo presta atenção e, às vésperas da COP, todo mundo quer fazer bonito em alguma cidade e aí traz alguns anúncios de novidades. Isso leva, digamos, a uma volatilidade na governança. Administrações esquecem o que as anteriores fizeram e reinventam a roda nas próximas conferências. E eu queria também frisar na questão de adaptação um lado muito perverso que acontece em vários governos subnacionais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é o da inação. Quando não se faz nada de forma preventiva e depois que ocorre um desastre, aí se anuncia calamidade pública e se dá para contratar obras sem licitação e correr atrás daquilo que é atribuído a um ato de Deus. Então, isso é alguma coisa, é uma lógica que precisa ser revertida de uma forma regulatória. Existem bons benchmarks ao redor do mundo e a gente poderia explorar melhor em outras obras. No capítulo que eu fui gentilmente convidado a escrever, eu levantei as políticas de vários estados, vários estados, eu não vou citar todos eles, e vários municípios. E tentando verificar alguns pontos em comum, políticas climáticas, e, digamos, a efetividade dessas políticas, o qual elas, digamos, vingaram ou não vingaram, inclusive do estado a qual eu pertenço e da administração a qual eu pertenço, que é São Paulo. E, digamos, o desempenho dos fóruns climáticos nesses diversos, em diversos estados e em um município. muito bem. Quais são as contatações nesse pouco tempo que teria aqui para dizer e sem apontar dedo para isso ou aquele estado? Primeiro, são leis que copiam outras leis. Isso é bastante recorrente e, às vezes, são os namas brasileiros, quer dizer, os compromissos brasileiros, por exemplo, de deflexão em relação a uma linha business as usual ou foi copiado por um estado. Imagina se o estado pensou em fazer uma projeção business as usual. Ou propor uma meta que cubra toda a economia, o que é interessante, mas, quando é para, digamos, capilarizar essa meta, não há metas setoriais, porque ninguém quer mexer com nenhum setor. Então, essa meta vira meramente programática. E algumas outras são contrafactuais, o que eu chamo, digamos, em relação a um futuro projetado. Ora, se eu projetar que o PIB vai crescer 5% ao ano, 4,8% ao ano, todo ano, nos próximos 10 anos, como foi feito no Brasil em 2009, qualquer coisa que estiver abaixo disso é considerada mitigação. Esse é o NAMA brasileiro, as Nationally Appropriate Mitigation Actions propostas em Copenhague. são as metas de 2020. Isso é muito perigoso, isso está disseminado em vários países em desenvolvimento no mundo, e eu convido a audiência a ver sites como o Climate Action Tracker, que mostra esses compromissos. A fragmentação na governança, a intermitência dos fóruns, como eu já citei, é uma questão, digamos, eu acho que política e personalista. eu tomo muito cuidado para não personificar o Fórum Brasileiro nessa gestão, tenho baixíssima exposição por isso, acho que o fórum é uma coletividade e não uma pessoa, e espero que com isso possa ser dada, digamos, uma continuidade para além desse governo, sem qualquer julgamento. Eu acho que a continuidade das nossas instituições é algo fundamental dentro de um Estado democrático de direito. como eu já citei, eu acho que há uma elevada expectativa por créditos de carbono, sem criar nenhuma demanda por tais créditos. A gente pensa no princípio da diferenciação, mas é importante lembrar que nós estamos dentro de um país extremamente desigual, de uma sociedade muito desigual, onde há hábitos de produção e consumo que são completamente incompatíveis. Eles são, digamos, superiores aos de muitos países desenvolvidos. E, digamos, em torno de uma média, há aquela justificativa de que nós precisamos nos desenvolver e, por isso, podemos emitir. Outra expectativa é a realização de medidas climáticas com a vinda de recursos externos, recursos de fundo norueguês, de fundo alemão, de fundos de vários países. Quer dizer, há uma expectativa de não aplicar nenhum recurso e achar que o dinheiro virá de fora. Eu tenho uma má notícia, o dinheiro não virá de fora. Ele virá para projetos que sejam custo-efetivos. E, por enquanto, em sua grande parte, eles são vinculados à redução do desmatamento. Pode ver que países, esse eu vou citar, países como a Noruega, que tem um PIB alto, uma população baixa, pretendem continuar produzindo petróleo no meio do século. Eles querem fazer offsets com projetos florestais no Brasil. Então, aí nós temos uma questão de alinhamento dessas expectativas que precisa ir para as negociações. Isso acontece também em governos subnacionais. Outra coisa nas políticas subnacionais muito comum é a remessa das leis a planos, avaliações estratégicas, padrões de desempenho, que eles chegam até a ser publicados, mas são engavetados. Pode-se ver, pode-se, o artigo detalha, o artigo escrito para a obra detalha alguns deles, e pode-se ver que não foi dado continuidade a esses planos. Muda a gestão, esquece esses planos. Outra coisa muito comum é falar em incentivos. Falar em incentivos é uma coisa ótima para nós encerrarmos qualquer discussão dentro de confederações da indústria. Quando a gente fala, é muito cômodo do governo falar em incentivos sem detalhar os incentivos. A conversa acaba, todo mundo chega na mesma conclusão e vira praticamente uma conversa de bar, com o perdão da palavra. Se esses incentivos não forem definidos, e, obviamente, o incentivo precisa ter uma fonte de recurso, ter alguém que pague, então, há uma lógica de que não há incentivo que possa ser criado sem desincentivos, exceto, obviamente, as indulgências papais. Mas existe muito disso, selo, selo verde, protocolos voluntários, que têm um alcance limitadíssimo. Outra coisa é, digamos, uma ênfase em lançar inventários de emissões. Então, se faz o evento de lançamento do inventário de emissões. Depois de lançado, ninguém interpreta o inventário. Felizmente, nós temos, agora, o Brasil está evoluindo bastante nisso, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação tem um sistema chamado Sirene, que já começa a ter inventários estaduais, insistiu muito com o Ministério que fizesse isso, só tem até 2016 em alguns setores, mas nós já temos os do CEG, do Observatório do Clima, por Estado e por município que servem de guia para governos subnacionais. eu recomendei e, infelizmente, isso foi incorporado, o Estado de São Paulo fez um acordo de cooperação com o CEG, adotando as estimativas deles como os nossos inventários. Naquilo que a gente não concordar, a gente muda uma ou outra camada, mas temos um inventário atualizado. Medidas concretas e adaptação são raríssimas, especialmente fundos de adaptação. eu acho que o aprendizado em adaptação climática é que toda tentativa de juntar a governança dentro de um guarda-chuva chamado adaptação climática não vingou. Então, nós temos ações de defesa civil, de defesa sanitária, de saúde pública, que elas podem ficar dentro de um quadro chamado adaptação, mas uma governança centralizada em adaptação eu não conheço ainda. O nosso próprio Plano Nacional de Adaptação de 2016 não foi atualizado e nós ainda estamos engatinhando nessa área. Vale citar sempre algumas inserções, eu já vi plano de carreira citado dentro de política climática e eu preciso tomar muito cuidado com esses chamados jabutis que vêm dentro das leis climáticas. E uma constatação que municípios em geral em suas políticas de clima adotam ações que são mais concretas até pela proximidade que estão. Muito bem, então, dito isso, diagnosticados os problemas, quais seriam as oportunidades? Vamos lá, como já citado, vamos padronizar os inventários. Não é preciso gastar muito dinheiro para fazer inventários de emissão fragmentados com metodologias distintas. Nós já temos isso. Segundo, é fundamental que os governos reconheçam a emergência climática e a necessidade de descarbonização profunda, o que significa isso? Significa tomar decisões hoje. Adotar um net zero é importante para 2050, é importante ter marcos para 2030, mas algumas medidas, como, por exemplo, licenciamento ambiental, podem imediatamente evitar o comprometimento da infraestrutura com medidas carbono-intensivas. Vale lembrar que um edifício dura 100 anos, uma refinaria, uma termoelétrica duram 50 anos, as decisões tomadas hoje têm efeitos por décadas. como já falei, as decisões infraestruturais são fundamentais tanto para a resiliência quanto para a mitigação. Infraestrutura centralizada é vulnerável. Então, uma linha de transmissão que traz energia de lado, norte do país aqui para o sul, se houver qualquer problema no meio do caminho, vai ter um apagão. Uma energia descentralizada, uma rede mais, digamos, robusta, ela, além de ser mais resistente a esses impactos, ela permite menos perdas e, por isso, é uma ação de mitigação. Já falei da necessidade da criação de demanda por crédito de carbono, o Brasil já avançou bastante nisso, os governos subnacionais, com razão para não criar medidas fragmentadas, não fizeram, mas eu acredito que podem se unir para pleitear junto à Brasília que se instaure imediatamente um mercado de carbono no nosso país. Ele está pronto, o Brasil já analisa isso há mais de dez anos, através do Ministério da Fazenda, e o que falta é a demanda pela demanda, é reconhecer que nós, cada um de nós, deve pagar pelas moléculas de CO2 que são lançadas na atmosfera. Leis que não pegam, eu não preciso nem citar, mas eu acho que o reconhecimento, quer dizer, o fato da lei não pegar não significa que nós devamos partir somente para medidas voluntárias. Elas têm baixíssimo alcance e o nosso perfil de emissões já mostra isso. e aí entra o chamado advocacy, eu não vou fazer a tradução dessa palavra, acho que cada um tem a sua, mas é uma atuação principalmente, vamos lá, no Conselho Nacional de Meio Ambiente. Senhores e senhoras doutos causíticos, os gases de efeito estufa não são regulamentados ainda em nosso país, não são reconhecidos como poluentes, como tal pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente. Como é que a gente deixa passar isso? Quer dizer, nós temos uma política climática nacional que já tem mais de 10 anos, uma profusão de medidas estaduais, governos estaduais têm caneta para isso, o Conama tem participação e tem caneta para isso, como é que CO2 não existe no nosso dever ser? Como é que a gente pode deixar passar isso? E a real contribuição para a consecução da NDC, essa não é uma responsabilidade somente do governo federal, ela é de todos os entes federados, das empresas e da sociedade, isso não é mera retórica, mas significa, olha, vamos prestar atenção e falar como que a gente pode de fato baixar essas emissões e fazer com que o Brasil cumpra seus compromissos. eu encerro por aqui, agradeço e deixo de compartilhar a minha tela, muito obrigado. Professor Lucon, muito obrigada, eu primeiramente gostaria de destacar que o meu contato com o Oswaldo Lucon foi por meio do irmão dele, advogado, Paulo Henrique, que numa conversa despretensiosa ele me falou do Oswaldo e falava e falava com muito orgulho, com muita ênfase, já me passou logo ali o contato e de lá para cá nós temos conversado muito sobre esse assunto e eu que venho então ganhando com isso diretamente. Ele falou sobre governança multinível e esse é um destaque da minha tese de doutorado, quando eu destaco a questão da relação do planejamento e inovação e governança central liderando essa governança multinível que é característica do processo de descarbonização. Então todos os atores precisam estar conectados e com as relações mais azeitadas para que nós possamos alcançar o planejamento e saber para onde estamos indo como nação. Ele também destacou o processo de amianto e a grande discussão que aconteceu no Supremo, até um grande amigo meu, o Ranieri Rezende que esteve também capitaleando essa conversa junto ao Supremo Tribunal e por fim ele falou sobre a advocacia e por isso achei interessante porque agora nós vamos ter a doutora Laís trazendo a palavra para nós e ela é doutora em advocacia um nome muito forte ela fala muito forte sobre os assuntos que lhe são caros professora Laís ela é professora de relações internacionais e da Universidade Federal de Goiás que sempre tem nos prestigiado e aberto as portas para que a gente possa democratizar esse tema ela é doutora e mestre em relações internacionais também trabalhou pela Unesp Unicamp e a PUC de São Paulo pesquisadora visitante na Georgetown University realizou o pós-doutorado com bolsas da Capes e CNPq aliás está agora já no seu segundo pós-doutorado apesar de ser tão nova pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia dos Estudos sobre os Estados Unidos e da Bioquerosene e Hidrocarbonetos Renováveis para Aviação RBQAV cuja presidente ela também está no nosso livro com um capítulo membro também a professora Laís do Conselho de Diretores da Advanced Biofuels também gostaria de cumprimentar a doutora Joanne que está sempre também nos prestigiando a professora Laís também é vencedora de prêmios no setor diversos prêmios e como eu disse especialista em advocacy ela vai estar falando sobre o RenovaBio fazendo um excelente link com o trabalho que o professor Oswaldo Lucon estava dizendo a necessidade do mercado de carbono de avançarmos nesse tema ela vai falar também sobre esses mecanismos de compliance para a descarbonização professora Laís por favor muito obrigada Cássia eu gostaria de agradecer mais uma vez ao convite de estar aqui hoje representando também boa parte desses 44 autores eu agradeço também a professora Maria João pela organização do evento e do livro Cássia minha amiga de longa data para mim é um orgulho ver você agora doutora também membra da nossa rede de bioquerosene de aviação gostaria de cumprimentar meu co-autor Jaime que falará depois de mim em especial também cumprimento o professor Lucon professor Vidi e os professores americanos que muito nos honram com suas presenças e com esse projeto brilhante então meu grande obrigado professor Gerard e Denver pela oportunidade de colaboração internacional antes de entrar especificamente nesse tema Cássia eu gostaria também de mencionar que qualquer debate que envolva energia e desenvolvimento tem que ser um pouco mais democrático na fala do professor John isso foi devidamente colocado sobre a questão de envolver o debate de direitos humanos de desenvolvimento social eu acho que a gente não pode pensar que as tecnologias têm que ser impostas de cima para baixo a gente realmente tem que conversar sobre preservação ambiental com povos tradicionais indígenas com povos quilombolas que fazem um trabalho fundamental na preservação ambiental e que essas políticas de demarcação de terras indígenas elas têm que ser bem discutidas porque pode representar um anteprogresso muito grande a gente já tem problemas de queimadas e outros processos de invasão dessas terras que são preservações ambientais e isso tem que ser debatido dentro dessa esfera complexa de regimes climáticos porque se a gente não pensar em como envolver essas populações vai ficar muito difícil e nessa linha eu também queria ressaltar duas questões porque quando a gente fala então de democratização é muito difícil hoje no Brasil e aí eu faço também uma conjuntura para os nossos professores de fora a gente está vivendo no país mais de 14 milhões de desempregados as pessoas estão pagando 6 a 7 reais no litro da gasolina elas estão pagando mais de 100 reais no gás natural então obviamente as pessoas estão até deixando de andar de carro ou de moto o próprio etanol ainda também está bem caro perto do que já foi algum dia e assim as pessoas estão começando a cozinhar com lenha e isso é muito sério porque a gente está vendo como que você vai discutir energia para uma pessoa que não tem energia para colocar na mesa então o debate no Brasil ele é mais embaixo e falar de eletrificação também é um problema quando você quer impor uma tecnologia que funciona muito bem talvez na Europa e nos Estados Unidos em função da matriz não ser tão limpa quanto a brasileira mas que quando você vem na matriz brasileira que já tem uma matriz limpa muito por causa das hidrelétricas você querer impor eletrificação não necessariamente representa um ganho de eficiência e efetividade na hora de você fazer os cálculos de ganhos sobre as emissões então a gente tem uma liderança tecnológica de carros flex a gente tem um potencial enorme na célula de combustível a etanol então ele é um carro elétrico mas a partir dessa célula de combustível e do sistema de distribuição de etanol a própria Volkswagen tem reconhecido isso a Nissan dentre outras montadoras então realmente esse é outro debate impositivo porque uma tecnologia do primeiro mundo não necessariamente se aplicaria a países de terceiro mundo como o Brasil ou outros países africanos e é esse debate que eu também gostaria de levantar a bola se a gente não pensar em todas essas alternativas de como que a população possa ser envolvida como o debate da descarbonização pode chegar nas favelas a gente não vai conseguir nada com essas COPES ou com esses relatórios do IPCC a gente realmente tem que amplificar esse debate verificar quais são as necessidades reais da população como um todo porque a discussão climática muitas vezes ela está encapsulada hoje a gente vê isso muito sério nas universidades ou em alguns centros tecnológicos mas eu reforço essa necessidade quando a gente pensou o nosso texto eu e o professor Jaime a gente então foca no Renovabil que foi uma política aprovada em tempo recorde no Congresso comparado a tempos normais que agora obviamente existem legislações aprovadas muito mais rapidamente em relação a Covid-19 e eu imponho também uma questão aqui sobre a questão da transparência e do debate durante a formulação de uma legislação como o Renovabil claramente eu não vou entrar nos pormenores aqui então tanto nesse capítulo de livro como em outro artigo que está para sair eu discuto essa questão da participação dos stakeholders e obviamente é uma pauta de advocacy como o professor Lucon ressaltou na última fala mas se por um lado durante o processo de aprovação legislativa houve muito pouco tempo para debate não foi feito dentro das comissões temáticas quando ele vai para regulamentação depois da aprovação da lei você vê uma série de audiências e você vê obviamente um aumento da participação ali das entidades que tem interesses mais diretos você não vê tantas organizações ambientais participando dessas audiências quanto seria o ideal então esse é outro ponto que cabe ressaltar em via do meu próprio ponto inicial mas o Renovabil ele foi desde o princípio muito transparente no sentido das partes envolvidas então você tinha obviamente quem seriam os regulados os beneficiados de um lado então os produtores de etanol e outros biocombustíveis e as partes obrigadas que por um momento podem se pensar como partes prejudicadas por elas terem que fazer parte e a compensação mas por outro lado se as empresas entendem que elas têm que entrar nessa agenda elas deveriam também as distribuidoras se sentirem parte do processo e se beneficiarem também desse tipo de programa a diferenciação do Renovabil para o RFS ou mesmo para o programa californiano está no compliance mesmo então como o professor Lucon ressaltou o mercado de carbono tem sido extremamente questionado pela falta de viabilidade em relação a ter pessoas que o comprem porque vender todos querem todos querem ganhar dinheiro com esse tipo de mercado e quando você pensa no Renovabil ele leva o mecanismo de compliance para o mercado financeiro então a B3 é responsável por essa transação o que dá mais transparência e também permite que outras partes interessadas que não sejam apenas as partes obrigadas ou seja as distribuidoras as importadoras possam desculpa as distribuidoras porque as importadoras são beneficiadas que outras partes que não sejam essas diretamente ligadas então um cidadão comum pode comprar um crédito de carbono do Cebio e esse mecanismo na verdade ele seria interessante para justamente ajudar a criar novas tecnologias que proporcionassem notas de eficiência dos biocombustíveis melhores então a gente discute isso o professor Jaime pode explorar mais na fala dele é que todo o RenovaBio foi pensado exatamente isso não existe cota de volumes por biocombustível especificado mas o combustível que se demonstra mais eficiente em termos de redução das emissões é aquele que vai adquirir uma nota melhor dentro da RenovaCalc que é o mecanismo que também foi feito existe uma calculadora nos Estados Unidos no CARB existem as PEPF dentro do RFS que daí podem também explorar esses potenciais de redução de gases de efeito estufa mas a vantagem então do RenovaBio é não escolher um champion dentro do espectro dos renováveis mas de realmente privilegiar aqueles que se mostram mais eficientes e aí a nossa grande discussão no capítulo eu convido obviamente todos e todas que nos acompanham aqui os nossos ouvintes e aqueles que poderão assistir esse evento adiante é de observar que a gente ressalta que o programa ele pode sim ter melhores na sua formulação no sentido de incorporar de repente tanto a produção de energia solar e eólica aqui eu estou acrescentando Jaime apesar da gente não falar de eólica mas a solar no sentido de biorefinarias híbridas poderiam melhorar a nota de eficiência ainda que a Renovacal que não o preveja atualmente uma outra questão que eu acho que o programa ele previa no começo era a inclusão dos biocombustíveis de aviação então a gente ainda não tem essa produção no Brasil e eu reforço aqui né temos o capítulo da Amanda do Pedro e do Rafael sobre isso então também é outra questão que vocês podem pensar mas o Corsia que é o mecanismo de compensação ambiental para aviação ele vai também impulsionar mercados de crédito de carbono então esse compliance vai acontecer também professor Lucon na parte de aviação e o Brasil precisa tomar medidas urgentes para tanto ter condições de ter ou converter as suas refinarias em biorefinarias que produzam esse tipo de biocombustível e o Renovabil também deveria pensar né como que poderia fazer parte também do seu espectro que inicialmente era pensado destaco aqui também que o governo federal recentemente criou combustível do futuro que também privilegia hidrogênio e a própria produção de bioquerosene de aviação e aí entra também na cadeia produtiva do HVO diesel verde então esses tipos de programa eles garantem ao setor realmente uma previsibilidade interessante que pode puxar investimentos mas mais uma vez nada disso vai funcionar se o debate não for amplificado então eu já estou passando do tempo aqui eu agradeço a todos os amigos e colaboradores que foram também autores né do livro e agradeço mais uma vez a toda a organização o pessoal da OAB que está aqui no staff né Marina e toda a equipe e mais uma vez parabéns professores e Caça por toda a organização do livro obrigada obrigada professora Laís grande amiga muito querida agora vocês viram né porque o porquê dela ter esse currículo tão extenso né uma pessoa que de fato conhece também essa matéria e apaixonada pelos temas ela vem destacando né essa questão da discussão inclusiva o perigo né que temos em relação aos nossos recursos hídricos e os impactos socioambientais no nosso país então nós precisamos estar acordados e despertos para essa questão o governo nós temos percebido também uma grande uma vasta proliferação aí de resoluções e vamos ver então como que isso vai se desdobrar esses grupos de estudos que estão sendo criados no âmbito federal para verificar essas questões e esperamos então que haja de fato lentes que estejam aí voltadas focadas nas energias renováveis avançadas e de fato deixando de lado essas energias fósseis que podem então trazer mais prejuízos ambientais socioambientais para a nossa nação então em continuidade eu gostaria de convidar o Jaime também nosso amigo Jaime Figueirute que ele pode então também trazer um pouco mais da questão técnica sobre os biocombustíveis e os avanços que nós temos que podem sair da prateleira para de fato a aplicação dessas novas tecnologias que nós temos no país uma vez que nós somos de fato protagonistas em biocombustíveis nós somos destaque no mundo então nós não podemos esquecer disso o professor Jaime é engenheiro químico ele é pós-graduado em nível de doutorado pelo Departamento de Engenharia Química da USP trabalhou na divisão de tratamentos biológicos da CETESB também tem uma vasta experiência em relação ao etanol combustível trazendo do processo industrial para essa escala real experiência também em projetos pilotos de biodigestão de vinhaça e outras biomassas ele desenvolve o Instituto de Tecnologia Canavieira para assessorar empresas do setor nessa otimização implantação e aumento da escala dessas novas tecnologias renováveis estamos aqui ansiosas e ansiosos para ouvi-lo Jaime obrigada excelente Cássia muito obrigado pela gentil introdução eu acho que eu sou um dos poucos aqui que não sou nem advogado nem cientista social então talvez eu não tenha tanta verve tanto capacidade de discurso mas eu sou filho de cearense então eu gosto de falar também vai ser difícil traduzir essa parte da minha biografia bem vocês estão me vendo corretamente ok então primeiro também agradecer a Cássia e especialmente a Laris por ter me envolvido na execução desse capítulo e fazer parte desse livro que hoje com a contribuição dos professores Michael e John eu entendi o enorme impacto que essa discussão da deep decarbonization da descarbonização que a gente tem participado desde o início eu e a Laris participamos desde o iniciozinho da formulação da política de descarbonização da mobilidade no Brasil indiretamente eu trabalhando mais na parte técnica e a Laris trabalhando mais na parte regulatória mas a gente começou a participar de todas as reuniões todos os fora os fóruns em português onde a gente teve a oportunidade de contribuir nesta política pública do Renovabil que é uma política pública repito de descarbonização do transporte da mobilidade no Brasil e é uma política que eu considero extremamente inteligente ela ela se baseia nas experiências principalmente da Califórnia dos Estados Unidos do RFS ela parte de uma interpretação correta de como deve ser feita a substituição da mobilidade fóssil pela mobilidade sustentável como isso pode ser feito e a sua implantação apesar que teve alguns percalços por exemplo por causa da pandemia por causa da enorme redução no consumo de combustíveis em geral que o Brasil enfrentou toda a questão da volatilidade dos preços do petróleo que aconteceram também em função da pandemia e do impacto econômico enorme da pandemia apesar disso tudo a gente vê o Renovabil avançando ele se baseia como a Laís já explicou em sistemas que premiam a eficiência ou seja os produtores de biocombustíveis que têm menores emissões intrínsecas à sua produção eles então têm uma maior diferença por unidade de energia executada no transporte no acelerador do carro então quem economiza mais combustível mais emissões pela substituição pelo biocombustível recebe uma parcela desta economia na forma de recursos na forma de dinheiro hoje mesmo no início que estamos praticamente no primeiro ano da execução do Renovabil e os preços do carbono não emitido ainda são preços relativamente modestos da ordem de 6 18 dólares por tonelada de carbono ainda são preços relativamente modestos comparados com valores de sistemas regulados de emissões que chegam a 50 60 dólares ou mesmo valores ainda maiores mas já estamos dando esses passos e isso já representa reduções de custo vamos falar assim na produção de etanol que é o principal biocombustível hoje na política do Renovabil ele já representa qualquer coisa como 1,5 a 2% do faturamento em etanol isso significa que potencialmente a cada ano conforme vão aumentando as metas de redução de emissões o valor do carbono vai aumentando até o nosso amigo Ivan Miguel ele costumava dizer enquanto ainda estava no Ministério das Minas de Energia que é com o valor do carbono crescente pela necessidade de offset de compensação de carbono de empresas pelo mundo e todo ou até as pessoas mesmo que queiram compensar suas emissões elas vão obter essa compensação via por exemplo Cebil na evolução do nosso sistema de comercialização de carbono e no limite o etanol o biocombustível pode ser extremamente barato ele pode ser grátis é um exagero a gente imaginar isso mas se tiver muita gente querendo compensar suas emissões então o consumo de biocombustíveis pode ser realmente muito grande o Brasil já é um grande substituidor vamos falar sim desculpe falar isso de combustíveis fósseis o etanol misturado na gasolina e o etanol utilizado nos carros flex já representa qualquer coisa como 40% ou um pouco mais dos combustíveis do ciclo isso significa que com pouco investimento nós poderemos digamos substituir totalmente os combustíveis de ciclo por etanol por exemplo que é um combustível melhor do que a gasolina ele tem uma octanagem melhor isso significa que vai ser viável construir um motor como nós tivemos no início do proálcool nos anos 70 um motor a etanol com alta eficiência porque é um combustível melhor é uma molécula única que vai queimar da forma como os engenheiros os técnicos conhecem enquanto que a gasolina é uma mistura de moléculas horrível que cada uma delas vai queimar de uma certa forma tornando o motor menos eficiente e as emissões maiores então eu sou extremamente otimista com relação ao Renovabil que eu e Laís fizemos essa modesta contribuição no entendimento dessa política o outro aspecto que eu queria ressaltar muito rapidamente porque eu tenho dificuldades de controlar o meu próprio tempo a minha própria digamos vontade de falar é a questão de que hoje a produção de etanol a partir de cana de açúcar muito provavelmente ela já é carbono negativo eu quero dizer assim o RenovaBio se baseia numa ferramenta extremamente importante chama-se análise do ciclo de vida essa análise do ciclo de vida está dentro da RenovaCalc a RenovaCalc ela adotou uma metodologia digamos reconhecida internacionalmente chamada da metodologia atribucional onde se mede apenas as emissões visíveis então existem emissões por exemplo pelo transporte de cana e as máquinas agrícolas que usam bisel existem emissões devido a degradação dos adubos nitrogenados então aquilo que se tira uma fotografia por cima do canavial e da usina dessas emissões é o que é medido existe a possibilidade de avançar nesta metodologia para considerar também as entradas de carbono não só as saídas de carbono como as entradas vocês devem saber que há mais de 30 anos Oswaldo sabe disso muito bem há mais de 30 anos a gente deixou de queimar a cana isso significa que a cada ano nós estamos pela palha que é depositada sobre o solo nós estamos colocando 12 14 toneladas de palha todos os anos sobre o solo isso aí contém digamos entre 4 e 5 toneladas de carbono por hectare por ano vou repetir a cana deixa sobre o solo 4 a 5 toneladas de carbono por hectare por ano e esse carbono 10 a 20% dele é incorporado ao solo todos os anos isso significa que nós estamos no mínimo incorporando uma tonelada de carbono por hectare ou 3,6 toneladas de CO2 equivalente por hectare isso Laís é exatamente um pouco mais do que todas as emissões de cana calculada da cana e das usinas calculadas pela Renova Calc em todas as reuniões da Renova Calc eu sempre falava e as entradas de carbono e as entradas de carbono isso começa a ser considerado agora uma grande destilaria de etanol de milho no Mato Grosso irá iniciar a captura e a o armazenamento do carbono então isso vai tornar ainda esse etanol de milho que já é muito sustentável no Brasil porque a gente não usa nem gás natural nem carvão como fonte de energia isso vai tornar o etanol de milho também carbono negativo além disso como a Laís apenas introduziu eu recomendo que vocês tentem ler o nosso capítulo um pouco técnico demais para os advogados cientistas sociais mas mesmo assim se a gente juntar por exemplo energia solar e cana a gente por exemplo pegar 10% apenas da área onde a produtividade da cana é baixa ou a gente colocar as placas solares ao lado do canavial causando digamos uma sombra um pequeno sombreamento na cana vocês terem uma ideia uma placa solar hoje comercial totalmente comercial que você compra pela internet eu ia dizer pelo celular ela já tem uma eficiência de captação de energia qualquer coisa com 10 vezes maior do que a cana a cana tem próximo de 1% de capacidade de converter em biomassa a energia solar que ela recebe e a placa 12% 15% então entendam com apenas 10% da área do canavial coberto com placas solares nós vamos multiplicar a exportação de energia daquela área de cana daquela área agrícola nós vamos quintuplicar pelo menos quintuplicar quer dizer a gente aumenta 50% a energia obtida na mesma área sem plantar nenhum colmo de cana a mais o potencial é enorme enorme então o Renovabil em alguns anos vai considerar também o aumento do carbono no solo mudando a sua metodologia isso tem que ser MRV tem que ser measurable reportable and verifiable tem que ser tem que se acreditar que nós podemos medir o acúmulo de carbono no solo isso vai ser uma enorme revolução já é hoje mas no sentido de comercialização do carbono e de acreditarem que os biocombustíveis podem durar mais 30 anos e não apenas mais 10 anos como alguns modelos de eletrificação da nossa mobilidade dizem que pode acontecer recentemente inclusive recomendo que vocês procurem a Anfávia divulgou um interessantíssimo estudo feito pela Boston Consulting Group ABCG mostrando esses cenários de eletrificação da nossa mobilidade um dos cenários o mais conservador preveria que lá para 2035 o Brasil teria que importar um milhão e meio de veículos elétricos é possível acreditar nisso eu acho que nós não temos nem porto para importar esses veículos elétricos e não se faz em 10 anos uma nova indústria de motores elétricos de mobilidade elétrica então a nossa solução é biocombustíveis definitivamente o RenovaBio incentivando o uso dos biocombustíveis nós somos capazes de aumentar drasticamente a nossa produtividade da cana professores americanos saibam e Oswald sabe disso também a cana tem uma produtividade anual maior do que o eucalipto então se hoje se paga crédito de carbono para plantar eucalipto e pinos a cana tem uma produtividade maior e cana de energia que já existe hoje ela dobra a produtividade da cana por hectare dobra a quantidade de carbono retirada da atmosfera por ano dobra a quantidade de carbono depositada no solo todos os anos e vocês devem conhecer só para terminar a caixa acabou vocês devem saber do programa 4 por mil um aumento de apenas 0,4% no carbono do solo agrícola do mundo inteiro enterra todas as nossas emissões humanas 0,4% com a cana a gente pode aumentar 5,6% do teor de carbono no solo em 10 anos vejam a gente pode enterrar todas as emissões brasileiras no solo da cana muito obrigado a todos pela oportunidade e eu espero as perguntas desculpem imagina Jaime muito obrigada infelizmente os nossos intérpretes não podem ficar mais do que o tempo estipulado mas eu gostaria de primeiramente destacar que você Jaime não é um advogado mas como coautor junto com a Laís trouxe os aspectos técnicos que precisávamos para compreender esse novo mercado inclusive destacar que não pode haver avanços sobre a área plantada a área de floresta e não há em razão dos avanços da agricultura de precisão temos também novos processos sustentáveis de produção inclusive extensíveis para o protocolo da carne que foi desenvolvido a carne sustentável esse protocolo desenvolvido pela empresa Embrapa no Brasil então muito obrigada pela sua contribuição pela sua fala eu passo rapidamente para a professora Maria João nós vamos divulgar logo mais agora a lista com os três torteados professora Maria João por favor obrigada obrigada a todos obrigada Cássia primeiramente aqui também reiterar que infelizmente os intérpretes não podem ficar mais mas Cássia vai depois que eu falar aqui rapidamente também fazer uma síntese rápida para o professor Michael e para em inglês professor Michael professor John bom obrigada a todos pelas contribuições a professor Michael por ter trazido todo esse contexto acadêmico professor John pela importância aí de conciliar o desenvolvimento sustentável com a questão da pobreza não ser visto isoladamente Gabriel Vede muito obrigada por trazer essa importância aí da ciência mesmo a ciência como trazer evidências para o processo Laís e Jain trazendo para a gente toda a questão do RenovaBio e da importância de ampliar também a discussão e o professor Lucon trazendo toda essa experiência essa profusão e esse estudo tão grande das normas e como a gente tem que trabalhá-las melhor para que não sejam interrompidas as políticas públicas todo esse debate aqui nos traz realmente para visualizar como a gente tem um livro rico ajuda ver os autores que falarem sobre o artigo dar vida ao artigo infelizmente hoje não teremos tempo para todas as perguntas a gente viu que teve muitas a gente vai procurar endereçar a gente tem que encerrar hoje já passou bem do tempo acho que a gente até não esperava que a gente tivesse tanta audiência e tanta coisa para discutir vamos fazer outro certamente vou passar para cá anunciar os ganhadores e agradecendo já me despedindo aqui cumprimentar a todos e pedir a Cássia também que faça uma breve contextualização em inglês também para ficar justo com os professores e agradecer mais uma vez a presença de todos Cássia por favor so addressing em inglês I just want to say that professor Maria João just highlighted the importance of your presence professor Michael Gerard and professor John Dernbach among us so your presence among us is really important and she just express it how thankful we are for having you here and also for the opportunity that you gave us providing all the technical idea and methodology so that we could develop this work we also right now we are going to have the three winners of the book and so now I'm going to address in portuguese eu gostaria de saber da UAB o nome dos três ganhadores não está aparecendo aqui para mim no chat mas pode inclusive colocar aqui pronto ela vai compartilhar a tela e ela vai fazer então o sorteio agora para que todos vocês possam ver a lisura do sistema Guilherme Louro Manuela Brito Matos Beatriz Moraes Bonjorno de Oliveira agradecemos muito a presença dos três ganhadores espero que vocês tenham muita alegria na leitura desses capítulos e mais uma vez eu destaco que vocês todos os nossos ouvintes tem até o final desse dia até as 23 horas e 59 minutos para comprar um exemplar ou mais quantos queiram com desconto de 30% apenas utilizando então o código CAMINHOS30 gostaria de mais uma vez agradecer a todos os nossos panelistas professor Gabriel Vedinho Oswaldo Lucon pela amizade pela confiança Jaime Laís muito obrigada a todos e reforçar que nas próximas semanas nós estaremos anunciando os novos eventos com a inclusão a participação de todos os brilhantes autores dessa obra nós estamos dividindo de forma temática para que nós possamos agrupá-los de acordo com seus temas e nós possamos trazer esse debate de forma ainda mais inclusiva um abraço a todos um ótimo dia muito sucesso para todos vocês em suas carreiras professora Maria João obrigada a todos também me despeço por aqui thank you very much again professor Michael professor John for staying with us and to promote all the book and everything that we did thank you very much obrigado a todos até o próximo nosso café com letras com energia com tudo que a gente puder trazer de bom para vocês obrigada obrigada gente muito obrigado Obrigado.